Demon Slayer voltou depois de um pouco mais de um ano com o arco da Vila dos Ferreiros. Esse arco vai acompanhar a jornada de Tanjiro em um novo ambiente, com um perigo bem maior que o Distrito da Luz Vermelha poderia fornecer aos nossos caçadores. Agora vamos analisar o primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer, um episódio bem marcante por ter 50 minutos de duração, então é um episódio bem longo. E por isso essa análise aqui demorou um pouquinho, afinal não tem editor, se eu acredito os vídeos, então realmente deu bastante trabalho. E sim, eu queria fazer uma análise mais interessante, sem ser tipo um react do anime, mas sim uma análise mesmo, comparando com o mangá, falando um pouquinho mais dos personagens, falando um pouquinho mais das duas superiores que apareceram, dos novos personagens que apareceram na Vila dos Ferreiros, dos sashiras novos, então vai ter muita informação e muita coisa bem legal durante esse vídeo. E só lembrando que a partir do próximo episódio, as análises serão feitas no dia, então não vai ter esse atraso de um dia ou dois pra ser publicado, vai ser exatamente no dia que sair o episódio, algumas horinhas depois. Então só esse aqui tá atrasado por causa da duração do episódio mesmo. A partir do próximo, domingão tá aí a nossa análise. Então agora, falado isso, vamos sem mais enrolação pra nossa análise do episódio 1 de Demon Slayer 3. A história se inicia a partir do fim do arco do distrito, onde vemos Nezuko, Zenitsu, Tanji e Rinosuke, todos abraçados, vendo novamente o espalhar pelo mundo, da notícia sobre a queda de uma lua superior. O Buoyashi que reforça a nós que algo assim não acontece há 100 anos, então é um feito realmente grande, algo bizarro que o Tengue e os garotos fizeram lá no distrito, algo que não acontecia há séculos praticamente. E por fim, o Buoyashi que reforça que dessa vez, o Muzan não poderá fazer vista grossa, realmente essa informação vai chegar finalmente ao colo do Rei dos Onis. E o Buoyashi que se refere ao Muzan como a mancha na sua linhagem, a mancha em sua família. Então a gente já vê que realmente tem uma ligação bem interessante do Buoyashi com o Muzan, uma relação bem maior que só inimigos, mas algo bem mais sanguíneo entre eles. A gente não sabe ainda como é que funciona essa relação, mas em breve vai ter mais explicações pela obra. Enfim, depois disso vemos um show de animação lá no Castelo Infinito. A gente vê o Akaza sendo invocado para aquele local. E cara, é algo surpreendente o que Demon Slayer consegue fazer na animação deles. Afinal, a Ufotable, a Ufotable, com certeza é hoje o melhor estúdio de animação do mundo. Os caras são gigantes. E a animação de Demon Slayer é pra poucos. Na real, o que eles fizeram ontem, eu não vi nenhuma obra ser feita. Um jogo de câmera, um jogo de iluminação, uma freneticidade em cenas básicas. Cenas que não era necessário isso, mas que foram feitos da melhor maneira possível. Com sincronia com efeitos sonoros, trilha sonora, algo realmente bizarro de outro mundo. Sinceramente, eu, eu que adoro Demon Slayer, adoro Kimetsu. Meu canal foi feito basicamente por Kimetsu. Não esperava. Sério, eu não esperava. Tamanha animação e uma coisa tão básica. E chegamos ali, realmente é uma casa dentro do Castelo Infinito, que se mostrou como um território realmente divino. Um território gigantesco. E é aí que a gente entende o tamanho da Nakimi na obra. Eu já falei dela em outros episódios aqui do canal, em outros vídeos. E cara, ela é uma unique que eu gosto muito. Eu acho ela muito roubada. Eu acho ela uma personagem sensacional. Pouco explorada, sim. Mas a partir de agora, a gente vê no castelo. A visão da gente sobre ela é totalmente diferente. Olha o tamanho daquele território. O tamanho daquela área. Cara, é uma área gigantesca. É muito maior até que uma cidade, na minha opinião. Tem vários locais específicos, como a gente viu a casa caindo pra um local que tinha água e tinha pontes. Outro local específico, aquele passo que tinha várias pilastras. E cara, isso aí tem uma referência bem legal. Agora vai um pouquinho de spoiler. Onde a casa passa e tem as pontes com água, faz ali uma referência ou talvez seja o mesmo cenário, que o Dolma vai lutar com a Shinobu futuramente. E já as pilastras parecem muito o local em que o Kokushibo enfrentou o Mutichiro, o Geno, o Gyomei e o Sanemi. Então essa parte do castelo foi realmente algo interessante da gente ver. Porque aí a gente que lê o mangá fica ali interessado, a gente vê aquilo com brilho nos olhos. Porque se for realmente o cenário que vai ser usado, cara, já tá algo de outro nível. E o diretor de Kimetsu já nos confirmou que aquilo ali vai tender cada vez mais a ser melhor. Ou seja, quanto mais evoluir a obra, melhor vai ficando a animação. E pra gente, isso é algo excepcional, pra gente consumidor de animes. Então vamos seguir aqui um pouquinho com a análise. O Akaza vai passando por vários lugares do castelo, mostrando vários cenários, mostrando várias coisas. E a sincronia de câmera indo pra cima e pra baixo. E é interessante essa sincronia de câmera, que ela mudando pra cima, pra baixo, aparecendo de ponto cabeça, aparecendo de lado. Porque mostra a manipulação gravitacional que ocorre dentro do castelo. E é uma coisa que ocorre muito no castelo, essa distorção da gravidade. Onde uma hora pode estar pra cima, onde uma hora pode estar pra baixo. Onde você pode cair pra baixo, cair pra cima, cair pro lado. Isso ocorre de forma constante dentro do castelo infinito. E é uma habilidade também da Nakimi. E uma observação que eu quero fazer é que, diferente do que ocorre no mangá, o Akaza se mostra bem acostumado a estar dentro do castelo. Tanto que ele confirma que já sabe colocar aquele. Mesmo que logo depois, a gente descobre que faz 113 anos, que as duas periões nos encontravam. Então o território do castelo infinito, já era bem familiar para as lua superiores. No caso, a lua superior que eu falo, é o Akaza. Então essa tendência, é muito legal a gente perceber que sim, o castelo é algo bem recorrente no mundo zonis. E eu quero fazer uma suposição, que talvez, talvez, tenha ocorrido já outras reuniões menores, dentro daquele território. Por mais que seja bem raro ocorrer esse tipo de reunião. Então chegamos a Akaza, próximo das outras luas. O local onde vai ocorrer a reunião. E esse local é bem interessante também, já que novamente vemos a Nakimi, ali num posto mais de controle. É um pouquinho acima das luas, onde fica ali o Akaza, o Gyo que é nos apresentado, o Hanten também nos apresentado. E também as outras luas que estão abaixo dela. Ela controla o castelo a partir dos toques da sua biua. E cara, pra mim a Nakimi ficou bem mais bonita nessa temporada. Eu não sei o que fizeram com ela, mas realmente parece uma personagem um pouquinho diferente. Eu não sei se é feita de luz. Mas ela tá bem mais bonita, bem mais animada, bem mais legal. A gente ouve a voz dela finalmente, de um modo bem interessante. Ela já tem falas, então é muito legal ver que ela fala. Porque sim, ela fala no mangá, mas é uma coisa que a gente não percebe tanto. Porque ela não tem tantas falas mesmo. E quando ela fala no anime, a gente percebe que a Nakimi tem presença. Então isso aqui é algo bem interessante. Mas vamos começar ali do início. Primeiro, a apresentação do Giyoko, que sai de dentro do seu pote. Bom, é uma coisa interessante, porque o Giyoko realmente vive teletransportando por dentro dos potes. E quando ela é apresentada daquela forma ali, com aquele líquido meio negro, saindo assim, com ele de dentro, tudo bizarro. Ele todo torcido, todo estranho. Cara, eu achei muito da hora isso. Porque o Giyoko é um personagem que até então, eu achava que ele era meio bobão, sabe? Tipo, meio doido, meio xarope das ideias. Mas não, cara. Ele é um cara que parece só um... Maníaco. Mas... Eu gostei. Eu gostei da voz, eu gostei do jeito que ele foi adaptado, do jeito que foi levado pra obra. Eu gostei de tudo. Sinceramente, nessa parte eu gostei de tudo, em relação ao Giyoko. E ele tá virando assim, um personagem que eu criei um certo carisma, tá? Não é por nada não. Eu achei engraçado ele ali, tipo, meio doido ali no castelo. Não sei porquê. Mas aí, logo em seguida, a gente conhece o Hantengo. Que ele faz uma correção e uma fala do Giyoko. Que é o seguinte. O Giyoko, quando chega no castelo, ele meio que provoca o Akasa. Falando que pensou que foi o Akasa que morreu e tal. E ele fala que faz 90 anos que eles não se encontravam. Então o Hantengo interrompe. E fala que já fazem sempre 13 anos. Repetindo várias, várias vezes que um número ímpar é um número de azar. E meio que começa a prever que vai acontecer algo errado ali. E é legal também o jeito que o Hantengo é apresentado. Porque a gente vê ele como se fosse um medroso. Um cara que tá ali atrás da escada escondido. Ele não interage muito com as outras luas. Ele evita se comunicar muito com os outros. Ele não se aproxima. Então é bem interessante ver isso. Porque ele é bem medroso mesmo. É uma característica que depois vai ser bem legal pra gente ver ele em combate. Como é que ele age e tal. Já que esse medo aí dele tem um sentido. Que vai funcionar com essa estratégia de batalha. Isso aqui eu acho que é um spoiler. Bom, seguimos. O Akasa pergunta pra Nakimi sobre o Muzan. Ela fala que ainda não chegou. Então quem chega ali no local é a Lua Superior 2. Nosso queridíssimo Doma. Que a gente já conheceu no último arco. Que é o Arco do Distrito. Onde ele foi o responsável por transformar a Daki e o Giotaro em Onis. Quando eles ainda eram humanos. Ele se encontrou com eles. E fez ali a transformação pra salvar a Daki. E também meio que salvou o Giotaro de tabela. Mas, cara, eu admito. A entrada do Doma no anime superou mais muito. Mais muita do mangá. É muito legal ver ele ali meio que saindo da sombra. Saindo da escuridão e tal. Saindo com um sombreado maneiro. E pondo a mão ali no ombro do Akasa. Ele se aproxima. E os olhos dos dois se aproximam. A gente vê que cria ali um ambiente esquisito. O Akasa não parece confortável. E o Doma parece meio que uma criançona. Sabe? Uma coisa meio estranha. Um brincalhão. Então ele conversa com o Giotaro sobre coisas esquisitas. De colocar humanos em potes. É melhor não entrar em muitos detalhes sobre isso agora. Mas, realmente, é muito legal a interação do Doma com o Giotaro. E ver que os dois tem um mindset muito próximo. Mas, essa relação dele com o Akasa. A mãozinha no ombro e tal. Resultou bom. E um baita socão do Akasa na boca do Doma. E, cara, arregaçou tudo. A gente vê aí a potência de um soco do Akasa. Um simples soco ali de leve, entre aspas. Com ele só girando o braço. É capaz de destruir uma luz superior. Um corpo de alguém que realmente está reforçado pra isso. Imagina o estrago que isso aí não faz em um humano. A gente vê aqui o poder físico de alguém como um Akasa. De uma luz superior. Alguém muito forte fisicamente. Mais forte que qualquer humano ou caçador de Onis. E não. O Giotaro não é mais forte que o Akasa. E aí, no meio de tudo isso. Desse soquinhos e tal. A regeneração do Doma. A Nakama fala o seguinte. A luz superior 1 já chegou. Que o Akasa tinha perguntado antes sobre ele. E ela não tinha respondido ainda. Então a câmera muda. Começa a andar pelo castelo. E chega ali a um quartinho. Que tá só o Kokushibou sozinho. E é mostrado que ele tava ouvindo tudo que tava acontecendo ali. Então ele fala. O Muzan chegou. E logo em seguida. O rei de Onis já entra na sala. E cara. Aqui realmente. A gente entende o nível do poder do Muzan. A presença dele como demônio. É gigantesca. As luas obviamente respeitam. E se ajoelham perante ele. Inclusive a luz superior 1 já estava ajoelhada antes. Então o Muzan nos confirma. Que Giotaro. Era a verdadeira lua minguante. Ou lua superior. Então o Doma fica ali meio arrependido. A morte ser do Giotaro e tal. Porque ele foi quem recomendou o Giotaro. Ali pras ruas superiores. E oferece seus goblos oculares para o Muzan. Aí o Muzan vira e fala. Pra que eu vou usar isso? Fica pra você. É isso aí. O Muzan não gosta muito do Doma não. Tá galera. E aí o que acontece. Ele começa a explicar. Se o Giotaro tivesse lutado de primeira. Sem deixar a Daki lutar no lugar dele. Ele teria com certeza ganhado os caçadores. Por causa do veneno. Mas como o Giotaro tinha muita humanidade dentro de si. Ele acabou perdendo. E aí o Muzan simplesmente chama ele de inútil. Que fala que ele é patético. O Muzan descarta o Giotaro como se fosse um qualquer. Porque pro Muzan. Não importa quem é. Ele morreu. Ele perdeu. E ele era fraco. Então o Muzan reforça algumas coisas. E fala que não esperava nada das lua superiores. Ele fala. Ah não quero nada de vocês. Vocês tem que fazer o trabalho de vocês. Que é a função que eu mandei vocês fazerem. Então ele pergunta. Onde está a família Bunyashiki? E aí todas as luas meio que já começam a ficar tremendo e tal. E ele pergunta cadê o Lírio da Aranha Azul. E queria explicação. E ninguém dava explicação. E aí tem aquela comoção. E o Kokushiba até fala. Que o Bunyashiki é muito bom em se esconder. Mas o Lírio da Aranha Azul em si. Não tem informação nenhuma. Ninguém sabe onde está esse Lírio. Então o Muzan começa meio que surtar. Eles podem todos os vidros que estão em volta dele. E começam ali a explodir tudo. E jogar tudo pra todos os lados. E isso com ele parado. O Muzan não se mexe nesse momento. Ele não está fazendo nada. As coisas estão só quebrando em volta dele. Mostrando que de certo modo. O Muzan tem algum tipo de aura muito forte. Uma hora que não só interfere com os onis. Mas com tudo ao redor. Destruindo qualquer coisa que seja frágil. E esteja perto dele. Então sim. Isso é um nível de poder até estranho pra Kimetsu. Porque a gente nunca viu ninguém fazer algo do tipo. Só o Muzan naquele momento. Quer explodir coisas ao redor sem encostar nelas. Então depois de pôr toda essa pressão nas luzes superiores. O Giyoko grita no meio de todo mundo que ele era diferente. E que ele tinha uma ideia que poderia sim. Ajudar o Muzan a alcançar seus planos. E nesse momento. Cara. Que cena. Que cena meus amigos. O Muzan pegou a cabeça do Giyoko em um segundo. Nem a gente sabe o que aconteceu. Ela só apareceu na mão do Muzan. E uma cena realmente bem editada. Com efeitos sonoros bizarros. Coisa gigante. Alterando ali com uma cena meio invertida e tal. E fazendo um. Entre aspas. Raio X. Achei muito legal esse tipo de cena. Mas o fato é que o Muzan pegou a cabeça do Giyoko sem ele perceber. Isso aqui é uma cena muito chamativa. Então. Segurando o Giyoko em suas mãos. O Muzan cobra todas as suas superiores. Cobra a postura deles. Falando que não vai mais mimá-las. E pede que eles apenas façam seu trabalho. E adiantem seus planos. Então. Olhando para o Luz Peros 5 Giyoko. O Muzan vira para ele e fala. Confirme essas informações. Antes de trazê-las a mim. E ele também diz em um certo momento. Que odeia mudanças. Para ele o ideal. É o imutável. É ele continuar sendo a criatura mais forte. Sem sair daquela situação. O Muzan não gosta de perder. E esse é um fato. Por isso ele odeia mudanças. Porque mudanças significaria. Que ele passaria a perder. E isso é algo que ele jamais vai querer. Então. O Muzan larga a cabeça do Giyoko. E simplesmente. Vai embora. Em uma saída épica. E cara. Eu quero novamente chamar a atenção. Para o jogo de câmeras. Esse jogo de câmera para cima. Para baixo. De um lado para o outro. Girando. Invertendo. Fazendo rodopio. É muito interessante. E eu nunca vi isso em outro anime. Como eu disse antes. Então. Depois que a reunião acabou. O Doma vai abordar o Giyoko. Para pedir. Para ir na missão com ele. É meio que uma ordem. De forma indireta. O Giyoko fica até meio incomodado. Mas. Ele é interrompido pela Akaza. Que chega por trás. E dá um segundo soco no Doma. Destruindo sua cabeça por completo. Dessa vez. Obviamente o Doma se regenera. Mas. Antes disso. Alguém entra em cena. Koko Shibou. A Lua Superior 1. Finalmente se move. E corta. O braço do Akaza. O mesmo braço que ele usou. Para socá-lo ao Superior 2. E Koko Shibou deixa muito claro. Ele não gosta de quebras na hierarquia. E se o Akaza estivesse incomodado com o Doma. Ele deveria fazer. Fazer um duelo de sangue. Para tomar a posição daquele Oni. E cara. Nessa entrada do Koko Shibou. A gente vê que tem uma pressão gigantesca. Em cima do Akaza. E ele sente esse perigo. Ele sente essa pressão. Mas. Diferente do que acontece com o Rengoku. Por exemplo. O Akaza tem uma certa resistência. Ele não tem aquele negócio de. Ah não. Esse cara é forte. Ele simplesmente se acalma. E debate com o Koko Shibou. O que é bem estranho. E o que mostra também. O nível de uma Lua Superior. Comparado a outra. Mostrando que não é tão grande. Essa indiferença. Apesar de sim. Existe certa diferença entre eles. Mas não é como se fosse A. O personagem A derrota o personagem B. Com extrema facilidade. As duas periores estão bem equilibradas. E aqueles três em específico. Doma. Akaza. E Koko Shibou. São extremamente. Próximos um do outro. Apesar que sim. O Koko Shibou. Tá sim. O passa-prente dos outros dois. Então o Doma. Até discute ali. O Koko Shibou. Interrompendo ele. Falando que ele não desviou. Porque ele não queria. Porque ele podia desviar. Quando ele bem entendesse. A afirmação é essa. Que eu duvido assim. Um pouquinho. Que seja 100% de verdade. Eu acho que é mais uma provocação. Do Doma. Para o Akaza. Então meio que o Akaza. E o Koko Shibou. Ignoram o Doma. Eles não tão nem aí. Por que o Doma tá falando. E os dois discutem entre eles. O Koko Shibou pergunta. Você entende Akaza? E o Akaza. Com veias ali saltando. Apenas fala. Eu vou te matar. E essa frase. Cara. Essa frase aqui me pegou. De um jeito interessante. Porque no mangá. No mangá de Kimetsu. Essa frase. Pelo contexto criado pela autora. Parece. Que é feita. Para o Doma. Parece que foi feita. De modo que o Akaza. Fala que vai matar o Doma. E não o Koko Shibou. Mas quando a gente vê ali no anime. A gente percebe que sim. A frase é direcionada para o Koko Shibou. Então o Doma. Nunca. Jamais. Foi o real objetivo do Akaza. Derrotar o Doma. Nem mesmo era cogitado pelo Akaza. O Doma não era seu objetivo. Seu objetivo na verdade. Era derrotar o Koko Shibou. E essa era a meta de Akaza. Ouvindo isso. Koko Shibou apenas diz. Ok. De boa. Boa sorte. Tamo junto. Falou. É isso. Ele pega e vai embora. Dá boa sorte. É isso aí cara. E eu achei interessante essa postura. Porque ele mostra a maturidade. Ele mostra que o Koko Shibou. Não tá nem aí para nenhum dos dois. Ele sabe que os dois vão acabar ali. Se enfrentando em algum momento ou outro. E ele sabe que ele é soberano. Qualquer um dos dois ali. Que viesse para lutar com ele. Ele acabaria sendo soberano. E essa é a postura de Koko Shibou. Um Oni forte. Extremamente maduro. Que em teoria é respeitado por sua força. Pelos outros Onis da obra. Então meio que o Castelo vai se desespando aos poucos. A Akaza vai embora. O Giyoko vai embora junto com o Hantengo. E fica só o Domo lá com o Nakimi. Aí o Domo manda ali um charminho para ela. Ele fala. Manda aí junto com o Giyoko e com o Hantengo. Eu quero participar da missão e tal. Aí o Nakimi vira. Com todo respeito. Não. Eu achei fofo. Então. O Domo vai lá para o seu templo. Ele fala ali uns negócios esquisitos. E tal. Mas no fim. Ele coloca lá o capacete dele. E vai atender os fiéis. O Giyoko e o Hantengo. A gente não sabe exatamente. Para onde eles foram ainda. Mas logo lá a gente vai ter uma ideia. Então a gente tem uma transição. Que vai para outra cena. Onde vemos. Um entre aspas sonho. Um cara muito parecido com o Tanjiro. Se encontrando com aquele caçador. Que vemos nas memórias do Muzan. O cara que usava os brincos de Hanafuda. Aqui inicialmente a gente não sabe o nome dele. E nem é falado. Mas sabemos que aquele carinha que está ali. Parece com o Tanjiro. Não é o Tanjiro. O nome dele é Sumiyoshi. E ele é um cara que aparentemente. E foi salvo por esse caçador. Claramente o caçador de Onis. Até porque ele tem uma katana. Tem a marca do caçador. E ele é o cara que enfrentou o Muzan. Então sim. É uma cena bem interessante. É um diálogo bem curto. E a gente percebe que aquele cara que está ali. Ele tem os olhos tristes. Ele é uma pessoa bem triste. Ele não se valoriza. Era como se tudo que ele tentasse na vida. Fosse falho. Ele nem mesmo se importa em deixar seu nome. Deixar seu legado para alguém. Ele é um cara extremamente. Mal consigo mesmo. É como se ele nunca tivesse alcançado seu objetivo real. E cara. Eu não sei se vocês perceberam. Mas para mim pelo menos. Eu acho o Gio Tomioka. Muito próximo desse caçador. Em alguns aspectos assim de personalidade. Que talvez seja o fracasso. Esse sentimento de tentar, tentar, tentar. E sempre no final as coisas darem errado. Ele não consegue proteger quem ama. Então tem um paralelo bem legal entre esses dois. Que é nessa parte de personalidade. E até os olhos dele. Se você se parar para olhar. São bem parecidos. Então Tanjiro acorda no hospital. Depois de sonhar com aquela cena. E aí percebemos que é um sonho do Tanjiro. Ele acorda dois meses depois. Que ele lutou lá no distrito com o Giotari e a Daki. E ele é recepcionado pela canal. Que levava flores para ele. E é muito fofo. Porque a canal realmente tem sentimentos pelo Tanjiro. A gente vê que tem lágrimas saindo pelos olhos dela. E ela realmente fica bem emocionada com tudo isso. Logo depois vem ali o Goto. Ele vê que o Tanjiro está acordado. E faz aquela confusão toda. E chega a Oi. E chega as meninas. Nao, Sumi, Kyo. E vira aquela bagunça toda. E a Oi em específico. A gente vê que ela está muito triste. Muito culpada por tudo que aconteceu. Afinal. Os meninos só foram para o distrito. Por causa que queriam proteger a Oi. Que na realidade. Era ela quem iria junto com o Zui. Então por causa disso. A Oi se sentiu muito culpada por tudo. E quando ela fala do Inosuke especificamente. Ela cai em lágrimas. Porque o Inosuke realmente foi um dos piores ali. Ele ficou muito ferido. E ele era um cara que por muito pouco. Quase que não teve salvação. Quanto ao Zenitsu. Nosso Pikachu estava bem. E já estava voltando para o trabalho. Já Tengen e o Zui. Cara. O Tengen foi embora andando. Bizarro. Ele saiu do distrito andando. Sem receber tratamento médico nenhum. Ele foi embora junto com suas esposas. Sendo carregado por elas. O que é uma cena bem intrigante. Já que os próprios Kakushis. Ficam ali impressionados por ele estar conseguindo andar. E ir embora. Ele parece até mesmo um monstro. Mas enquanto a Oi meio que chorava pelo Inosuke. A gente vê ele ali no teto. Parado. Olhando para todos. Ele até elogia o Tanjiro. Porque foi o Tanjiro que percebeu isso. Que fala que ele acordou sete dias antes. Nosso queridíssimo Tangerino. E aí acaba tendo toda aquela promoção e tal. E a Oi briga muito com Inosuke. Porque não era para ele estar bagunçando ainda. Era para ele estar quieto em recuperação. E as meninas. A Naho Sumiakyo. Até pegam um livro ali. E comparam ele com uma doninha. Mas no fim. O quarto vira toda uma confusão geral. E a canal finalmente grita. Avisando para todos que Tanjiro havia dormido. E eram para todos fazer silêncio. E assim temos uma pequena cena. Que é um extra. Que eu achei muito. Mas muito legal. Que é o gato do Yushiro. Parado na janela. Acompanhando o tratamento do Tanjiro. E vendo que ele acordou. Ficando surpreso. Porque já pensavam que ele não ia mais acordar. E com isso as notícias são passadas para Tamayo. E para o Yushiro também. Ficou tempo. E Nosso que volta ao serviço. E vemos Zenitsu já em serviço também. Lá pelas montanhas congeladas. Que eu não sei onde é. Mas ele parecia desesperado. Tanjiro assim como nas últimas vezes. Faz a sua recuperação de parte física. Junta a Naho Sumi Kyo e Aoi. Mas no fim ele descobre que sua katana. Não chegou. Não tinha katana nova. Normalmente quando ele quebrava uma katana. O Haga Nezuka mandava outra. Mas dessa vez. É não teve katana não. Bem pelo contrário. Teve várias cartinhas muito amorosas. Que o Haga Nezuka mandou para ele. Cartas que sinceramente. Dá para mandar para a Crush. Mentira. Era só ofensa gratuita mesmo. Então Tanjiro meio que pensa ali o que vai fazer. Mas ele não sabe como lidar com aquilo. Afinal já faziam dois meses. E não tinha espada nova. Até que Naho e Sumi Kyo deram a ideia de Tanjiro. E visitar o Haga Nezuka lá na Vila dos Ferreiros. Para tentar entender o que foi que aconteceu com ele. Então elas faziam os trâmites. E Tanjiro segue para essa vila. Para ir a Vila dos Ferreiros. O caçador tem os olhos vendados. Os narizes tapados. E as orelhas tapadas. Para que ele não soubesse onde exatamente seria a Vila dos Ferreiros. Já que é um local estratégico do Demon Corp. Então a criptografia para chegar no local é realmente complexa. E nem o Sashira sabe exatamente onde ele fica. Nenhum Kakushi que faz o caminho também sabe. Já que a cada percurso. Os Kakushis são mudados. E sempre. Sempre que passa um tempinho. Os Kakushis também são alternados entre eles. E os percursos que são feitos. Também são mudados. E os Kakushis para não saberem a localização. São guiados pelos corvos. Mas até os corvos. São trocados com frequência. E a cada período de tempo. O Tanjiro meio que vai trocando de Kakushis. Saindo das costas de um. Indo para as costas do outro. E assim. Ele chega finalmente. A Vila dos Criadores de Espadas. A Vila dos Ferreiros de Demon Slayer. O local que talvez. Pelo menos na minha visão. Seja o mais importante. Para a obra de Demon Slayer. Então temos primeiro a revelação da Vila. E cara. Que local lindo. Eu adorei a animação. Achei sensacional. O modo que fizeram aquele background. Mano. O fundo está perfeito. A iluminação. Cara. O jogo de sombras. Eu achei épico. Eu achei sensacional. Está muito melhor que a temporada passada. E muito melhor até que a primeira. Quando a gente olha os espadachins andando. E a vilinha ali. E os prédios. Detalhes. A gente fica emocionado. Porque é lindo ver isso em uma animação. E o próprio Tanjiro. Observa que ali na Vila dos Ferreiros. Tem uma arquitetura um pouquinho diferente. É um lugar que parece ser bem diferente. Os lugares normais são encontrados na obra. Então sim. É bem destacado aquele local para os ferreiros. E nesse mesmo momento que ele chega. Temos aquela cena. A cena que todo mundo. Achou que ia ser censurada. Eu. Estava até achando que ia jogar um multirio ali na fonte. Aparecer neve para todo lado. Mas. Mitsuri. Nas fontes termais. Foi real. A gente já sabia pelo filme. Que essa cena ia ser real. Mas é bem legal também. Ver na tela do computador. Na TV. A Mitsuri saindo da fonte. E sim. Teve... É. Teve uma cena diferente lá. Bem da hora. Mas vambora. Tanjiro chega ali na Vila dos Ferreiros. E vai direto para casa do Ferreiro Chefe. No caso. O Tekchin. Que tem um nome bem estranho. Não vou tentar pronunciar direito não. Porque é esquisito mesmo. Então ele recepciona o Tanjiro. E fala que o Haganezuka sumiu. Mas antes disso. Ele revela o nome do Haganezuka. Que é Rotaru Haganezuka. Rotaru aparentemente. É um nome bem fofo. E o Haganezuka não gostava muito. Mas foi o próprio Tekchin que deu esse nome para ele. O que mostra que de certo modo. Ele é como se fosse um pai dos Ferreiros. E o líder da Vila. Depois ali de fazer uma gracinha com o Tanjiro e tal. Ele fala de forma clara. O Haganezuka faz espadas defeituosas. Culpando o Ferreiro pela quebra das espadas de Tanjiro. E sim. É meio esquisito. Porque o próprio Tanjiro se sente meio culpado por quebrar as espadas. Mas ali na Vila. As espadas são levadas bem a sério. E aquelas que quebram. São consideradas defeituosas. E por isso. As espadas do Haganezuka. São consideradas espadas ruins. No fim. O Tekchin fala que vai procurar por o Haganezuka. E se não achar. Outro Ferreiro. Vai assumir a fundição das espadas do Tanjiro. Então o Tanjiro passa a visitar as instalações da Vila dos Ferreiros. E chega a alguns lugares bem interessantes. Como as oficinas e funções. Vendo como é forjada uma espada. E pra gente. Tá vendo ali. É bem interessante também. Ver o aço fervendo. Ver as coisas acontecendo. É legal. Eu acho bem interessante mesmo. Até que ele vai finalmente. A montanha de ter as fontes termais. E de lá. Quem desce correndo. É Mitsuri Karoji. Novamente. Pilar do fanservice. Não tem jeito. É peito balançando pro lar. Peito balançando pro cara. E é isso. Essa aí é a animação. E esse aí foi acontecendo no mangá também. E o legal. É que a gente vê a força da Mitsuri. Quando ele empurra o Tanjiro. E sai girando ele. Isso é muito engraçado. Pra mim foi uma cena bem cômica. Mas achei bem da hora. Ver a força dela pra fazer isso. Porque o Tanjiro é pesado. E a Mitsuri. É uma menina. Então a fazer isso. Mostra o quanto de força ela tem. Até por isso. Ela é uma pilar. E a Mitsuri fala que tá triste. Porque alguém. Acabou ignorando ela. Mesmo com ela sendo uma Hashira. E ela até fala que perdeu energia. Ganhando as fontes e tal. Mas essa energia volta rapidinho. Quando o Tanjiro fala. Que logo logo a janta vai tá pronta. Então ela sai cantando. Toda feliz e tal. E só depois que o Tanjiro. Vai se encontrar com ela de novo. Mas no fim. O nosso queridíssimo Tangerino. Segue ele pras fontes termais. E lá em cima. Ele se encontra com um dente aleatório. Sim. Voa um dente. Ele segura na mão. Era o dente de alguém chamado. Do Geni Shinazugawa. Que a gente já havia visto. Em outras oportunidades. Como. Na seleção final. E também. Lá na moção do borboleta. Quando o Tanjiro passava pelo corredor. E Geni acabou trombando nele. O Geni é um caçador bem interessante. Eu acho que vocês vão acabar gostando dele com o tempo. Mas até então. Ele parece meio doido. Já que ele só expulsou o Tanjiro. De lá entre aspas. O Tanjiro até tenta meio que tirar a roupa. Pula ali na fonte. Pra entre aspas. Ter uma ligação de corpo com o Geni. Eu não sei. Como é que funciona essa coisa aí. Eu não consigo entender essa brisa aí de japonês. Mas é mais ou menos assim que funciona lá. Você toma banho com a pessoa. E vira melhor amigo dela. Mas não funcionou direito. O Geni meio que afundou o Tanjiro. Brigou com ele. E jogou ele longe. E acabou indo embora logo depois. No fim. A gente vê o Tanjiro na fonte. E a gente percebe que a Nezu. Com nada em fontes termais também. Ela curte uma fonte termal. E eu não sabia que a Nezu gostava de fontes termais. Eu descobri nesse anime. Eu não sabia. Entre aspas. Mas foi bem legal ver a animação. E outro detalhe dessa cena. É a cicatriz no ombro do Tanjiro. Essa cicatriz não estava aí antes. E ela não é tão clara lá no mangá. Mas é a cicatriz que Daki. Deixou ao machucar o ombro de Tanjiro. Então é bem interessante ver que Tanjiro. Está ganhando marcas em suas batalhas. E aos poucos. O seu corpo. Vai ganhando marcas de guerra. Ficando ali marcado pelos Onis que ele já enfrentou. Então não tem como ele esquecer deles. Então vemos Tanjiro e Mitsuri comendo juntos. E cara. Como essa pilar do amor aí. Come. Meu amigo. Já pensou namorar com essa menina? É o salário do mês só em comida, meu. Essa aí é prejuna certa. Então Tanjiro explica para Mitsuri. Que aquele que ignorou ela. Era o irmão de Sanemi Shinazugawa. Genya Shinazugawa. Mas Mitsuri fala que o Shinazugawa não tem irmãos. Ou melhor. Parece agora sabendo que existe o Genya. Que os dois não se dão muito bem com o outro. O que é algo que pode ser explorado mais pra frente na obra. Vai ser. Mas por enquanto não vamos falar disso. A questão seguinte é que a Nezuko também se dá bem com a Mitsuri. E as duas ficam bem amigas. Até fazendo ali uns penteados e tal. A Mitsuri canta junto com a Nezuko. É bem interessante. E a gente descobre que a Mitsuri tem cinco irmãos. E ela é a mais velha deles. Mostrando que essa relação com crianças. Igual ela tem com a Nezuko ali. Que parece uma criança. No caso é uma Oni. Mas com personalidade de criança. É uma coisa bem da Mitsuri mesmo. Ela se dá bem com esse tipo de gente. Enfim. O Genya não apareceu pra comer junto com eles. E o Tanjiro ficou bem interessado nisso. Foi até o quarto dele levar comida e tal. Mas no meio desse percurso. Ele perguntou pra Mitsuri. Qual foi o motivo dela virar uma caçadora de Onis. E a Mitsuri ficou lá toda coradinha e tal. E aí ela falou o que? Eu queria alguém pra casar comigo. Mitsurigada talvez. Mas ela queria alguém mais forte que ela. Pra poder casar e proteger ela. Ela fala que é coisa de menina e tal. E não sei o que. Os homens não entendem. E ela queria alguém pra proteger. Alguém que seja mais forte que ela. Alguém que ela pudesse se apoiar e tal. Enfim. Ela queria alguém pra casar. Alguém que fosse mais forte que ela. Então estar entre os pilares. Era a melhor opção pra isso ali na Aratai Shou. E ela até fala. Se dedicou muito. Pra conseguir essa posição. Então sim. A Mitsuri era muito dedicada pra... Gostar macho. Então os dois seguem o caminho. Pra levar comida pro Genya no quarto. Mas quando chegam lá. Não encontram um menino em lugar nenhum. Então eles conversam mais um pouquinho ali um com o outro e tal. Então nesse momento chega ali uma Kakushi. Interrompe a conversa. E fala que a espada Mitsuri está prestes a ficar pronta. E precisava da Mitsuri lá na oficina. Pra fazer os últimos retoques. Então ela teria que ir embora e deixar o Tanjiro ali. Então a Mitsuri fala pro Tanjiro. Pra ele se esforçar pra que em breve. Os dois pudessem se encontrar novamente. Porque ela também se esforçaria. Pra não perder sua vida enquanto os dois não se encontrassem. E no fim. A Karouji também fala que a experiência do Tanjiro lá no distrito. É algo que pouquíssimas pessoas poderiam ter durante sua vida. Então era uma experiência que ia engrandecer muito. O Tanjiro como caçador de Onis. E provavelmente isso equivaleria a uns 10 anos de treino. E no fim desse discurso todo. A Mitsuri fala que Mitsuri Karouji e a Hashira do Amor. Aprova os irmãos camados como caçadores de Onis. Então era mais uma aprovação de Hashiras. Para a conta de Tanjiro. Mas antes que ela fosse embora. A Mitsuri é surpreendida. Pela determinação de Tanjiro. Em simplesmente aniquilar Muzanki Butsuji. E isso é algo que a Mitsuri admira muito. Mas muito mesmo. Ela fica até meio apaixonadinha no Tanjiro. E pergunta pra ele se ele vai ficar mais tempo na vila. E quando o Tanjiro confirma que sim. Ele não vai sair tão cedo ali da vila. A Mitsuri se aproxima dele. E fala o seguinte. Tem uma arma secreta aqui na vila. Que deixe as pessoas mais fortes. Procure por ela. E ela fala isso bem no pezinho do ouvido do Tanjiro. E depois ele vai embora correndo toda feliz. E o Tanjiro logo depois. Simplesmente tem ali um sangramento nos narizes. E cara. Se isso aí não é uma indireta ali. Que ele tava caindo no papo da Mitsuri. Eu não sei o que é. Na manhã seguinte. Vemos Tanjiro treinando a respiração concentrada. E depois. Temos uma conversa dele com a Nezuko. Que não temos no mangá de Kimetsu. É uma conversa exclusiva do anime. E cara. É uma conversa bem interessante mesmo. Pelo menos eu achei bem legal. E eu também achei bem fofo a Nezuko saindo da caixinha. Mas o fato é que naquela manhã. O Tanjiro saiu junto com a Nezuko. Pra procurar a tal da arma secreta. Falada pela Pela do Amor. Então ele vai lá na floresta. Que fica próxima. De onde fica as fontes termais da vela dos ferreiros. Então ele segue ali dentro da floresta. Até que chega a um local específico. Onde ele vê duas pessoas. Um pequeno ferreiro. Que ele não conhece ainda. E o Muitiro Tokito. O Hashira da Névoa. E os dois pareciam meio que brigando ali um com o outro e tal. E o Tanjiro por enquanto se observava. Mas quando ele passa a olhar mais com calma. Abrindo sua visão. Ele vê um boneco. Algo grande. Parado atrás do pequeno ferreiro. Então ele se aproxima com o seu olhar. E vê ali aquele caçador. Dos sonhos que ele teve mais cedo. Aquele caçador pros brincos de Hanafuda. Bom. Se você quer saber um pouco mais sobre esse boneco. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei mais cedo. Passa lá que você tem várias informações. Sobre o que aconteceu realmente com esse boneco lá na Vila dos Ferreiros. E eu acho bem interessante também. Eu não coloquei tantos spoilers. É só uma explicação básica. Então vale a pena. Já em relação a opening. E a engine. Em breve vai ter uma análise aqui no canal também dos spoilers que tem nelas. Afinal muita coisa ali é referência do que vai acontecer nesse arco. E também mais pra frente. Então em breve vai ter vídeo específico só pra isso. E agora é o momento do vídeo. Como eu mando um salve pros membros aqui do canal. Então vamos lá. Um salve pros Sashiras. Sério galera. Obrigado por tudo. Obrigado por chegarem até aqui. Obrigado por apoiarem o canal. Os membros. E no mais. É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Um abraço. E... Falou. Cara, estamos muito próximos aqui dos 200 mil. Falta um K agora. Então pelo amor de Deus. Me ajuda.